Aí pessoal, tudo bem com vocês? Pedro Júnior, terapeuta naturopata, aqui para mais um vídeo. Estou aqui em um cenário deslumbrante e sentado aqui nesse banco, olhando para trás, você vai ver uma planta medicinal muito conhecida e muito utilizada na medicina popular e que a gente já tem vários estudos científicos demonstrando os seus benefícios. Ela está bem aqui atrás de mim, com aquelas folhinhas vermelhas ali, florzinhas vermelhas, tá? Já vou te mostrar lá essa planta. Antes eu quero mostrar para você algo muito bacana, olha aqui, olha o cenário desse local. E já vou gravando aqui esse vídeo para você juntinho da planta medicinal. Olha aqui que coisa mais linda, essas flores são muito, muito lindas, tá? Deixa eu chegar isso aqui mais perto, que a gente vai ficar aqui bem pertinho desse galho aqui. Eu vou fazer bem do lado dela aqui, para ficar bonito. Essa planta se chama mulungu. Eritrina mulungu. Eritrina verna. Existem várias espécies. Essa aqui é uma dessas espécies, tá? Essa planta, ela é muito utilizada para os problemas relacionados ao nosso cognitivo, na questão de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, aquele estresse exagerado que você está tendo nos últimos tempos. Essa planta aqui é a planta indicada para você, tá? Mas você não vai usar nem as sementes e nem as flores, tá? Você vai usar a casca. É usado a casca dessa planta medicinal para você obter os princípios ativos, os compostos que tem nessa planta, para você melhorar essa questão relacionada depressão, ansiedade, síndrome do pânico, síndrome bipolar. Você já consegue comprar o mulungu nas casas de produtos naturais. Já vem bonitinho a casca tiradinha ali, bacaninha. É só você botar para ferver. Isso aqui você tem que deixar ferver na água para ele passar para a água os princípios ativos, porque se trata da casca da planta. É uma parte mais dura, mais difícil de você extrair os compostos. Então você deve deixar ferver aí pelo menos uns 5 minutos. Depois você deixa descansando para você tomar o chá dessa planta sensacional para ajudar você que tem depressão, ansiedade, para você que está com insônia. Ela é muito interessante para as pessoas que também têm insônia, porque ela é uma planta, assim como o maracujá, uma planta que ajuda você a desestressar, a acalmar. Ela é uma ansiolítica calmante. E conhecimentos como esse você pode adquirir fazendo o curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. É um curso relativamente curto, são apenas 2 anos de curso. No final desses 2 anos você recebe o certificado emitido por uma faculdade de nível superior. E aí você vai ter mais uma profissão no seu currículo acadêmico, podendo trabalhar na área da saúde natural como naturopata. A naturopatia está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações, é uma profissão e você vai estar colocando mais essa profissão no seu currículo acadêmico. As aulas são online, você não precisa sair da sua casa. As aulas são ao vivo, no momento que você está assistindo a aula, é o momento que ela está sendo transmitida. Isso é muito bom para você interagir com o seu professor em um ambiente virtual. E além disso você tem professores de ótima qualidade, a maioria deles já foram professores universitários em vários lugares do Brasil e até mesmo no exterior. Então não perca tempo, você que quer se tornar um terapeuta, usando métodos naturais para resolver problemas de doenças, principalmente doenças crônicas, essa é a sua oportunidade. Liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Fale com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, e comece o quanto antes o seu curso. São apenas dois anos e você vai se tornar aí um expert nas terapias complementares alternativas. Tudo isso você pode acessar agora pelo site indústria da saúde Brasil, brasil.com.br. Acesse e tenha mais informações. Inclusive esse é o WhatsApp que você pode entrar em contato agora, de domingo a domingo, a qualquer hora, para ter mais informações. Indústria da saúde Brasil, brasil.com.br.